A Bélgica Há vários motivos que fizemos escolher a Bélgica como destino. Falei do facto de virmos aprender uma língua nova, o francês. Foi o facto de a Bélgica ser um país central, ser a capital europeia. E acho que sendo nós, ou estando nós a estudar para jornalistas, isso teria um impacto bastante forte, sendo em conta que estaríamos aqui a receber influências de vários sítios e a conhecer novas realidades. E a multiculturalidade da Bélgica, pelo menos a mim, penso que posso falar por ti também, influenciou bastante a minha escolha. A IEX, que é a faculdade onde nós estamos a estudar aqui em Bruxelas, é muito parecida com a ESG. Também ela é uma escola superior que está incorporada num politécnico, digamos assim. Ao nível das condições, as principais diferenças, é, por exemplo, ao nível das salas de aula, tanto as turmas e as salas são muito maiores do que aquilo que há na ESG. A Bélgica, 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 é que os professores não são realmente professores. São profissionais que tiram umas horas para vir a dar aulas. E isso acaba por tornar a nossa relação um bocadinho mais próxima e menos formal. Os alunos têm sido, bem, espetaculares. Nós até tivemos um episódio bastante precaricado numa aula de Memoir, que é uma cadeira muito idêntica à Antropologia e Sociologia, que no meio da aula o professor interrompe para dizer que nós somos as duas alunas Erasmus e que somos portuguesas e que precisamos de ficar em algum grupo de trabalho. Acima de tudo, nós acabamos de escolher esta faculdade por ter um programa de estudos muito vasto e muito diferente daquilo que existe na ESG, o que nos possibilita, atualmente, ter outras cadeiras sem serem do curso de jornalismo. Aliás, nós temos apenas uma cadeira do curso de jornalismo e todas as outras são consideradas aqui de marketing e publicidade. Isso está-nos a permitir adquirir muitos outros novos conhecimentos. E nós estamos a ter a vantagem aqui de ter ateliados de fotografia e eles realmente são muito, muito bons em fotografia. Em relação ao nível de vida que há, não consideramos que seja muito diferente em relação a Portugal, excepto em algumas coisinhas. Nós vamos ao supermercado e coisas como a carne e o peixe são realmente muito caras em relação a Portugal. O resto não. E a qualidade também é muito diferente. É, claro. Uma vez que a maior parte das coisas são importadas. Exatamente. A qualidade é bastante diferente. Nós estamos a ter, por exemplo, criatividade e estamos a aprender técnicas de criatividade, que consideramos que a nós também nos vão permitir ter melhores ideias para fazer as entrevistas e as reportagens. E aí